Tomara que ele não afunda Ah, vento não ajuda É, lavamos nós E lavamos nós Misericórdia Oi, pão rosco Que tamanho de tucunaré Você é doido Ah, se escapou Não Olha, não sabia que era tão lindo Não, não sabia que era tão lindo Deve nem para brigar muito Ele foi para Calma aí, rapaz Pelo ataque parecia maior Deu nem para brigar muito Uma nave Uma nave Opa Que coisa de coisa A folhinha está rofada Está, eu sei Olha aí Nossa, o sufixo é bom Bichão Pega o celular aí Merece uma foto Pode estar olhando Pode correr? Pode Pode Vamos lá, bichão Vamos para a vida Vamos 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 para a vida Sai na moral, moleque Ah, não sei Ah, não sei falar o que é Não pode ser É moleque Será? Será? É o sufocado Ah 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 Abre a boca! Abre! É isso! É isso rapaz! Fez um beijão quando abriu a boca, não foi? Fez! O propósito! Tem um beijão! Bonito, né? Bonitinho! É que ele também! Bonito! Forte rapaz! Só ele! O ataque foi impressionante! Até filmaram! E a isca mais uma vez! Os aracaré neles! Calma rapaz! Já vou te soltar! Só quero colocar você e a isca do lado! Pra eu mostrar aqui! Peixe e a isca! Vamos fazer aquele velho print! E vamos pra vida, né? Mas primeiro eu vou tirar a gente daqui! Porque... Segurei! Coloca ali em água! E até as honras! E até a honra de soltar! É só puxar o alicate! Vai pra vida! Vai pra vida! Monstrão! É! 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 Que que... É! Que que eu quero daqui uns dia! Pra me levar pro meu lago! Aqui um dia eu vim buscar vocês! Eu quero vocês todos desse tamanho! E aí Só a fiaféria, mano. Só. Não tá brincando. Ó. E aí, perdeu. Bonito, hein? Sinto agora a terra, né? Ó, é muito bom. É muito bom. Perdi. É pequeno, mas... Já tem um bom aqui. Ai. Eita, rapazinho. É trairão, eu acho. Olha o tamanho. Achei que era grande. Brabo história, né? Hum. Peraí. Não, mãe. Não. Não. Achei que eu tava... Vamos pra filmar. Não, eu tava filmando. Não, eu vou pegar o alicate pra te tirar. É. Você é brabo, hein, rapazinho? Vamos pra vila. Viss. Bora. Obrigado.